É inevitável a pergunta sempre vem Vem, que alegria é essa? De onde ela vem? Da roda de amigos, no bate-papo com o doutor O tempo sempre é certo, pra falar do grande amor A paz e a paz tem, a paz e a paz tem também Uma alegria passageira Não banque o vacilão, não banque o réu Ao fazerem a pergunta, diga logo Se a alegria vem do céu É inevitável a pergunta sempre vem Que alegria é essa? De onde ela vem? Na roda de amigos, no bate-papo com o doutor O tempo sempre é certo, pra falar do grande amor Uma alegria passageira Na loteria tem também Uma alegria passageira Não, 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 não lava a roupa de ninguém Não banque o vacilão, não banque o réu Ao fazerem a pergunta direi O excelente homem do céu A hora é agora E de algo solte a voz Espalhe para o mundo O que Cristo faz por nós Não, 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 não Não banque o vacilão, não banque o ralo Ao fazerem a pergunta Diga logo essa lei que é bom Não é o que ele tem Não dá pra ter a sensação bem Uma lei que é passageira Não leva a alma de ninguém Não banque o vacilão, não banque o ralo Não banque o ralo Ao fazerem a pergunta direi O que é bom É só a lei que é bem do céu É só a lei que é bem do céu A hora é agora Grite alto e solte a voz Espalhe para o mundo O que Cristo faz por nós Não banque o ralo Não banque o vacilão, não banque o ralo Não banque o ralo Não banque o ralo A CIDADE NO BRASIL